e é por isso que chegam lá os benefícios do jeito que a gente vê todo dia, a pessoa toda lascada em bancos horríveis posso falar aqui mesmo porque está no canal do Milton Banco Paraná Banco Parati, Banco CT LEM gente isso é chave de cadeia ninguém importa ninguém importa, e falo pra você aqui do meu canal também, ninguém importa e aí é onde a gente veio com o curso pra ensinar esse pessoal a resolver essas parcelas que ninguém importa, mas isso já é um outro assunto então se pegar aqui os 30% que fica lá e não usar vai descontar só R$ 43,30 não vai descontar os R$ 66 agora se você fizer uso dos R$ 1.340 que entrou na conta e vai fazer compras com o limite que é de R$ 402,30 vai vir descontando o valor na totalidade e aí você vai ter 84 parcelas de R$ 66,00 pra digitar eu recomendo usar o cartão pra compra eu recomendo você usar o cartão pra compra desde que você não deixe acumular e desde que você saque os intermediários eu tô vendo que tem muita gente com o cartão na mão mas esse cartão não desbloqueia ou até quem não recebeu tá até aí na tela e quem está com o cartão do benefício bloqueado a gente vai poder fazer o que com ele? porque a quantidade de gente com esse cartão bloqueado e não consegue desbloquear é muito grande bloqueado pra compra, né? se for bloqueado pra compra depende muito do banco teve gente que fez um cartão que dá muito errado que é o do Banco Master esse cartão é difícil de desbloquear o do Panho do BMG é mais simples tá? eu posso falar com naturalidade porque eu vendo dos três eu consigo vender as três bandeiras então os que mais ficam travados é desse Banco Master tenho nada contra ele mas é uma falta do serviço mesmo então é correr atrás do banco não tem outro lugar pra você desbloquear porque quem vai liberar o crédito é o banco é o banco que emitiu o plástico então esse é o transtorno agora tem gente falando muito desbloqueio, Milton nesse sentido que a gente falou aí atrás você tá vendo a margem ali, né? bloqueada não consegue digitar aquele cartão e é por isso porque já fez um cartão lá atrás e só tem um agora só que aparece dois eu espero que o INSS corrija isso maravilha deixa eu ver aqui mais perguntas Thiago dá uma olhada no teu chat aí também que eu tô olhando aqui o nosso, tá? vamos lá a idade, viu Milton? acho que é importante tem gente também de 80, 86 anos me chamando idade máxima pro BP Sloas nesse momento a informação pode ser que mude 73 anos e 11 meses tá? então, ah, eu tô com 74 vai ser difícil começa a ficar complicado tem alguns casos que a gente consegue liberar um valor um pouco menor do que a margem normal e em menos vezes mas por enquanto eu não consegui digitar nenhum acima de 74 olha aí na tela, Thiagão minha dúvida é quando fiz a solicitação do empréstimo consignado hoje no ato do contrato apareceu o valor base 1.254 eu não entendi os 66 que não aparecem é do cartão valor base 1.254 o valor base não mexe é o 1.320 o que pode acontecer é você ter tido algum desconto você não fez nenhum consignado tá com margem limpa e apareceu assim acho que não acho que você deve ter algum consignado que você fez pequenininho lá atrás e alterou esse valor checa seria interessante você mandar o extrato depois pode mandar pro Milton e me repassa te dar uma estudada no seu caso em específico pessoal olha só quem tá entrando nos grupos lá todos os grupos nesse momento de live ficam fechados tá então se você entrou lá no grupo não sai não fica lá que depois da live a gente reabre o grupo das boas-vindas pra todo mundo tá mas nesse momento lá entra no grupo mas fica na live aqui com a gente a Angel falou a Angel fez um elogio e elogios sempre merecem ser lidos ela falou assim o meu aparece margem disponível de 396 e 66 do cartão é isso mesmo quanto posso emprestar tá certinho Angel você nunca fez empréstimo você é uma entrante e você tem nessa parcela de 396 15.840 aproximado vamos falar assim porque o coeficiente muda e na de 66 você tem 1341,90 mais 402,30 pra uso e aí ela termina com a gente ganhando o dia vocês são muito lindos e inteligentes obrigado por tudo aí a gente fica todo cheio de orgulho você vê que mais alguma pergunta aqui gente isso aqui eu já respondi agora deixa eu só atualizar aqui a página porque a gente não atualiza ela vai passando tá Simone Deus manda uma mensagem pra nós e quando Deus manda uma mensagem você tem que ler Deus é fiel minha esposa tem dois cartões BMG e um está aprovado pra compra e o outro não é deveria os dois ter que estar liberado é o que eu falei aí o PAN o PAN o BMG tem um atendimento que atende o Brasil inteiro pelo 0800 tá e se você quiser você pode também do Brasil todo ligar pro 4002 7007 que é um DDD 11 aí mas eles atendem também nível nacional só que eles não divulgam pra não congestionar então eles querem que você ligue no 0800 mas o BMG é fácil de pedir o desbloqueio tá tem que insistir um pouquinho assim como todo sistema telefônico né exige um pouco de paciência mas você consegue Ah Simone recebo por cartão magnético quero receber na conta corrente porque é muito ruim ter que ir ao banco pra receber moro longe o banco não quer mudar o que eu faço Thiago? tem que mudar recebe por cartão magnético vai em qualquer agência bancária chega e fala quero transferir meu benefício pra cá que eu não aguento mais receber por cartão magnético tá recomendo que você vá no Bradesco vá no Itaú que tem bastante agência ainda né esse fenômeno digital tá acontecendo com os bancos também cada vez mais enxugando agência bancos digitais mas o Bradesco e Itaú normalmente costuma tá perto de vocês aí quero ver aqui mais alguma pergunta meu benefício foi concedido dia 6 de julho está bloqueado para empréstimo será que consigo desbloquear? acho que tem aquele prazo dos 90 dias não é isso Thiago? é 6 de julho vamos lá 6 de agosto 6 de setembro 6 de outubro vai estar liberado pra você poder fazer o empréstimo já pode digitar? já pode digitar já pode digitar pode fazer a selfie inclusive e ela fica numa esteira que chama teimosinha fica 45 dias ali o banco tentando pagar a proposta se quiser fazer com a gente a gente já faz manda a selfie pra você tirar e aí ensina você a desbloquear o benefício dia 6 de outubro 90 dias é basicamente a mesma pergunta aqui do gringo já vai pagar pra quem tem menos de 90 dias mais ou menos a mesma coisa é 90 dias é uma coisa que a gente tá lutando inclusive né Milton vamos abrir o off aqui eu já tô trabalhando com o Milton nisso pra gente poder tentar derrubar esse veto porque é é tenso pra quem precisa do empréstimo ficar 90 dias ali sendo empurrado e assediado pelo crédito pessoal depois quando libera 90 dias a pessoa tá toda endividada com juros altíssimos e acaba pegando consignado pra quitar o crédito pessoal então é uma medida a Yasmin mesmo já veio aqui falou com a gente que isso aí não deu certo era pra evitar o assédio telefônico continua o assédio telefônico inclusive você que fica recebendo ligações eu falo não faça negócio com quem tá te ligando porque a infração já é daí Milton né achou o crédito consignado inteligente não liga pra ninguém vocês chamam a gente porque ligar tá proibido esses caras que ligam pra vocês sem o 0303 na frente ele já tá infringindo a lei lá atrás então você vai beneficiar um infrator fechando o contrato com quem te liga fora o risco de ser um fraudador muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e olha só eu tenho três soluções pra você resolver todos os seus problemas hoje seja aposentado pensionista ou servidor tá primeira delas tá aqui embaixo desconto do RM100 infinito se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui ó BMG no caso aqui ó cartão RMC tá vendo no meio da tela descontando R$185,27 infinitamente olha só não tem prazo de entrada e prazo de saída tem gente pagando isso desde 2015 desde 2016 você chama no WhatsApp que tá aqui embaixo DDD11 11240566600 a gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas R$250 pra você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente Thiago já resolvi meu RMC ótimo a gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar pagando acima de R$100 por mês a gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas você vai ser meu aluno custa só R$19,90 tá aqui embaixo também chama nesse WhatsApp eu te mando o link e caso você queira fazer um consignado com toda a segurança sem o embutimento do seguro prestamista você sabe chama a Showcred DDD11 240566600 vem que eu tô te esperando pra te atender do jeito que você merece não cai em armadilhas chame a Showcred Tchau 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 Tchau